O que aconteceu? O que a gente vai fazer agora? Bom, agora a gente tem testemunha. O moleque vai dizer que eles é que fizeram a parada. Sem contar que viram capanga. Eu quero saber onde é que esses idiotas se meteram. Nem sinal deles, né? Fugiram feito dois ratos covardes. Essa hora devem estar bem longe daqui. É óbvio que sabiam que a gente não ia ficar nada feliz com a notícia, né? A gente tem que descobrir exatamente o que aconteceu. Ela vai descobrir. Descobrir o quê? A gente quer saber como é que o irmão da Nicole fugiu do cativeiro. Se a polícia soltou o menino, se aqueles dois imbecis estão presos. Eu quero detalhes. Eu já disse que eu não quero fazer, mas isso não. Ah, não? Tá bom. Pode ligar, Patrick. Manda matar a mãe da Georgina. Não, 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 pelo amor de Deus. Eu faço o que vocês quiserem. Eu juro, eu vou ajudar vocês. Só vai ficar um pouco estranho, porque eu acabei de voltar da casa da Nicole. Ah, foi fazer uma visitinha, é? É, tava com pena. Se é pra ter pena, tem a da sua mãe, Georgina. E trata de fazer tudo o que a gente tá mandando. Vai logo! E só volta com notícia. Tem ar refrigerado nesse lugar, tem? Parece a filial do inferno. Olha aqui, olha aqui. Ó, minha maquiagem. Minha maquiagem tá derretendo. Patrick. Me merece. Olha aqui. Tô derretendo. Você tem que me tirar desse lugar, Patrick. Isso aqui é muito nojento. Olha pra mim, olha pra mim. Nada aqui combina comigo, nada tem glamour. Não é hora de pensar em glamour, Rosana. Tem que pensar na sua segurança. Aqui tem fila pra ir no banheiro. Fila! É humilhante, Patrick. Eu sou a Rosana Delaor. Não posso me submeter a essa pobreza toda. Você não é mais uma Delaor. Só! Sempre você. Até o fim dos meus dias. Nada nem ninguém vai me tirar esse sobrenome. Você ainda gosta do Beto? Aliás, acho que ela é em si mesma, é a única pessoa no mundo com quem você se importa. Tem alguma coisa dentro de mim que me liga ao Beto eternamente. Ele é meu. E eu sou dele. Por mais que eu odeie o Beto, eu amo esse homem. Ai, Patrick. Eu sei que ele é parte de mim. Esse cara é um atraso de vida, Rosana. É isso que ele é. Você devia colocar o Beto no topo da nossa lista de vingança. Parar de perder tempo com a empregadinha doméstica e se preocupar de fato e ir pra cima de quem pode realmente nos ferrar. Mas é que eu não sei explicar. Ao mesmo tempo que eu quero me vingar do Beto, eu também quero ele de volta. Beto. Você vai acabar cometendo uma besteira por causa dessa sua fixação no Beto. Eu tava pensando... Tudo que ele fez pra ficar comigo. Uma coisa assim... É de quem ama loucamente. Perdidamente. Ah. O sentimento desse não pode acabar de uma hora pra outra. Ele não te quer mais. Coloca isso na sua cabeça. Ele te abandonou. Mal entendido. Ai, em si, antes que seja tarde demais. O Beto vai reconhecer que agiu errado comigo. Ele colocou a polícia atrás de você. Sabe o que é? Não sabe o que é. Fizeram a cabeça do Beto contra mim. Contaram umas mentirinhas. E ele acreditou. Você me deixa nervoso quando você fala assim. Porque eu não sei se você tá zoando com a minha cara. Ou se você tá ficando louca, Rosana. Não, Patrick. Eu não sou louca. Você tem que acordar. Pro seu bem, Rosana. Pro nosso bem. Você acha mesmo que a gente vai terminar na cadeia, Patrick? A minha ficha tá limpa, Rosana. Meu advogado soube a mão certa pra subornar. Temos que pensar com calma. pra tirar dos seus ombros o peso dos crimes todos que você cometeu. Você tem que ficar calma. Como é que você quer que eu me acalme? Se você tá dizendo que a gente vai pra um lugar imundo mais nojento que isso daqui. Hã? Cadeia tem gente suja. Tem rato. Não tem glamour, Patrick. Para de falar bobagem, Rosana. E me deixa pensar um pouco. Eu não quero ser presa. Eles vão me maltratar. Eu sou Rosana de la hora. Você tem que me tirar daqui, Patrick. Você tem que procurar o Beto. Pedir pra ele tirar a queixa contra mim. Eu não quero ser presa. Eu não quero ser presa. A culpa é da Laura. A Laura inventou um monte de mentira pro Beto, Patrick. Inventou um monte de escova. Sim. Patrick. Você bateu. Perdão, Rosana. Perdão. Você tá perdendo a solucidez. Você tá falando coisa sem nexo. Isso me dá uma angústia. Eu não aguento mais isso. Você tem que ficar calma. Você tem que ficar calma. Senão a gente vai se ferrar. A Georgina vai acabar pisando na bola. Eu perdi minha confiança. Vamos ter que dar um jeito de silenciar ela. Nossa, Patrick. Eu pensei que você não aprovasse os meus métodos. O que aconteceu? Eu só mato numa emergência. Em casos extremos. Não sou como você. Que cisma com a pessoa e extermina. A Angela foi uma emergência, tá? Era ela ou eu. Ela me desafiou. A cretina me dedurou pros meus inimigos. Mas isso não te importa não, né, Patrick? Não afeta você? Não é caso extremo, né? O que você tem que dizer com isso, Rosana? É o que eu tava pensando. Será que a gente tá mesmo junto? Ou na primeira oportunidade você vai fazer que nem os outros? Vai me trair. Fica fria. Tamo junto. Promete isso? Prometo.